Meu nome é Rafael Martinelli, a minha categoria é ferroviário, mas antes de entrar na ferrovia Com 16 anos eu trabalhei no Produtos Químicos Sucuri com 11 anos, depois com 14 anos entrei na Vidraria Santa Marina Depois saí da Vidraria Santa Marina e entrei na estrada de ferro SPR, que era São Paulo River, inglesa Então a minha vida começou aí, como ferroviário É devido a essa própria, vamos dizer, trajetória da gente política, a gente é um quadro que eles sempre controlaram Isso é verdade, desde aquele tempo, porque se você pegar o que está no meu arquivo é um negócio E eu costumo dizer, eu apanhei mais no DOPS do que a Operação Moderante Isso é verdade, eu confesso, a Operação Moderante, sou com o inglês, me arrebentaram, tudo bem Mas o DOPS tinha toda a minha história, e eles nunca tinham me pegado Então não adiantava, eles tinham toda a minha vida Viagem à União Soviética, viagem a Cuba, conferência, palestra, tudo eles tinham da minha vida Só que nunca tinham me pego Em 64 eu estava no Rio, quer dizer, São Paulo não me pegou porque eu estava no Rio, não é isso? Quer dizer, na clandestinidade, veio em 64, não é isso? O golpe militar Só que a gente, o problema de solidariedade, você sabe que no movimento revolucionário eu era um dos mais velhos Minha idade já atingia 49, 50 anos, então sabe que o movimento revolucionário foi dominado pela juventude mesmo Que eu tenho orgulho e gosto muito da coragem da juventude na luta revolucionária Na época, eu já era um dos mais velhos Quer dizer, na cadeia eu era o velho Martinelli, né? Então com quase 50 anos de idade Então tem coisas que a gente viu meninos que pediam conselho pra gente Sabe disso? Puxa, sabe como é que eu ia dizer? A não formação política, né? Que a minha crítica também, política era O porquê de não dar formação primeiro ideológica e política Pra depois jogar os meninos na luta armada Isso é outra coisa que está na minha cabeça Um dia eu vou escrever também Não escrevi nada até hoje Mas é assim, então tem pessoas que não aguentam a tortura Tem pessoas, eu não vou citar nome, né? Mas que estavam cortando o pulso com o vidro do relógio Outros apavorados, pedindo, né? E a gente tem que, como o mais velho, não anotar Olha lá o que você vai falar Cuidado nisso Aquelas coisas, né? Que a gente sabe como é que é o lado de lá, né? Agora, uma coisa importante, eu costumo dizer Em tudo isso que houve Quer dizer, eu podia não estar morto desde que entrei na Operação Mandeirante Ninguém me abriu como direção fundador da Helene Ninguém Isso é importante Se não, eu não estava aqui